Fica ele cadu no pizzerim Cê vai embora e o seu cheiro fica Que sacanagem cê faz na minha vida Pra que cê é tão foda assim? Pra piorar tudo que eu tava imaginando Você superou O que cê fez naquela cama foi insano Deu aula de amor Pra que cê é tão foda assim? E uma noite só Ela me deixa com vontade de amar a semana inteira Ela faz de um jeito que me deixa Querendo fazer amor a semana inteira E uma noite só Ela me deixa com vontade de amar a semana inteira Ela faz de um jeito que me deixa Querendo fazer amor a semana inteira Pra que cê é tão foda assim? Pra que cê é tão foda assim? Você vai embora e o seu cheiro fica Que sacanagem cê faz na minha vida Pra que cê é tão foda assim? Pra que cê é tão foda assim? E uma noite só Ela me deixa com vontade de amar a semana inteira Ela faz de um jeito que me deixa Ela faz de um jeito que me deixa Querendo fazer amor a semana inteira E uma noite só Ela me deixa com vontade de amar a semana inteira Ela faz de um jeito que me deixa 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 Ela faz de um jeito que me deixa